MÚSICA 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 Você sabe que um teste pra saber quem é psicopata é ver quem matava formiga quando era criança, né? Com a lupa, né? Tá aberto Parabéns Parabéns Deus, parabéns Pq Eu não vou falar de nada Eu vou parecer nada Pq Eu não po Acho que eu acho que ninguém dings ao outro lado Eu poderia ter errado né Então Approving . Ou seja Logo... Let's be really cautious here. We're in the safe zone, so... Shit. Stop crouching. Stop crouching. Let's go, son! Get it, son! Get it! Okay, here we go. Wham-oh! Yeah, bitch! No! He's got a fucking... What's that, a sickle? Shit! Oh, jeez! Fucking falcon punching like crazy! Oh, god! Oh! I'm hit! I'm hit! I got him! Ha-ha! Yeah! My T-fight! Fucking old bitch! Oh, shit, there's somebody out here. Oh, crap. What do I take? The backpack? Hell yeah. Falcon punching. Oh. Oh, my god. What's this? Fucking... Okay, check this out. Just as he comes out. Wham! Oh, shit! Oh, no! Two kills! Oh, my god. I'm a fucking monster! What do you think? Oh, shit! Oh, shit! I'm a god! Oh, shit! Oh, shit! O que foi que foi? Obrigado por 50 dólares, eu vou tomar um pouco de abuso para 50 dólares Vlados, Vlados, você sabe aquele grande d***? Suck it Caça, caça Um spreader Linha ou não é? Garou Vou entrar em cima Ah, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Vai virar, vai virar O que é isso? para proteger a bunda vai fechar essa merda puta que pariu, vou me foder vou me foder não morre, desviado ele não morre não morre eu dei 50 tiros no cara e ele não morre olha isso eu vou me foder oh meu Deus o que? o que? o que? O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Você vai morrer! Você viu isso? Oh, meu Deus! Oh! Oh, meu Deus! Oh! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! There's only 17 people alive! No! Don't run me over! Ok, here comes the demolition derby! Ok! It's only people with cars left! This is fucking amazing! Oh, my God! That guy's running! He just got run! Oh, shit! I'm outside the zone! I'm dying! Oh, you can't overextend here! This is the thing! Oh, my Lord! Ok! Look at all the vehicles right now! Fuck me! Oh, no! I'm gonna die! Jeez! It's so hard! Fuck me! I'm gonna... Come here! Come here! I don't care if I'm gonna get shot! It's worth it! Crowbar kills! Must... Must get! This is... This is Nancy! She's really good at prying things apart! Occasionally likes long walks on the beach and bashing people's skulls in! You know? Oh! That was Lupo! That was Lupo! No! It's... No! No! Fucking! Way! You're gonna love this shot! This is gonna... This is gonna get 200,000 YouTube hits! And you're gonna love it! You ready? Oh! 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 200,000 views minimum! And that's all I want! Oh! 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 Eu, eu? Coisa... Eu mas não sou assim, não sou ele. Eu sou um cego homem. Eu sou um cego homem. Eu sou um cego homem. Aaaaaaaaaaaaaaahhh! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa really! Shatgun e drar no co! Shatgun e kreik kek da eton da e no co! Shatgun da assa! Que tal co! Weimogossooo! Aaaaaaaaaa! Miiiinnn. Get the shatgun! 1 I... FUTT��면 eita You fucking idiot AAAAAHHHHH AHAHAHA I totaled you the one... OHHHHH OHH OHH Will you pick me up? OHH You fucking idiot I... I totally forgot I was playing with you dude You're an idiot OHH OHH Good run dude Sick run Obrigado.